Eu comecei atendendo com minha mãe, no salão dela, depois atendi a domicílio, e aí hoje em dia eu tenho o meu próprio espaço. Graças ao querer de amigo eu consegui construir esse sonho. E agora até você tá aqui. Nígles, essa sua história merece uma música, sabia? Olha só. A pia que tava sempre na batalha, fazia as unhas em sua sala, e sonhava com um salão pra chamar de seu. Mas o dinheiro não dava, até que um dia um moço a sua porta bateu. Foi um agente do crédito amigo, deu uma reviravanda em sua vida. Teve um novo sentido, não desanima não, vem que o crédito amigo é de dinamão. É crédito amigo, é muito rápido, a menor taxa é esse aí, eu dou valor. É crédito amigo, é muito rápido, a menor taxa é esse aí, eu dou valor. Se você tem um sonho, já empreende ou quer ampliar o seu negócio, conte com o crédito amigo, é crédito rápido e com as menores taxas. Isso é bom pra todo mundo. Crédito amigo, é só no Banco do Nordeste. Aí, eu dou valor. Crédito amigo, é muito smoother. E aí, eu dou valor.